Olá, Maurício, tudo bom? Então, hoje estamos aqui nessa segunda-feira. Hoje não teve live, né? Estamos aqui com o vídeo gravado, porque nesse momento estamos viajando, eu tô indo pra Vitória, lá no Espírito Santo. Estamos indo dar um curso, né? Vou dar um curso VIP para a minha aluna do treinamento Bárbara Thaís. Teve um concurso interno dentro do treinamento e aí a vencedora ganharia um curso VIP meu na sua cidade e, no caso, ela é lá de Espírito Santo, então nós estamos indo pra lá, né? Vou dar esse curso pra ela, vai ser incrível, tenho certeza. Inclusive, vão lá no Instagram, que provavelmente eu tô mostrando tudo nos stories pra vocês ir lá e assistir, tá? E, além disso, ela vai ganhar também uma consultoria de carreira, vai ganhar um kit de maquiagem e um iPhone. Então, maravilhoso, né? Vão lá pra vocês verem como que vai ser essa viagem. Então, hoje eu vou responder as perguntinhas aqui que vocês deixaram na última live, ok? E, claro, assim que eu voltar, teremos live novamente na segunda-feira aqui pra gente conversar ao vivo juntinha. Então, vamos lá! Então, a primeira pergunta vai da Milena Oliveira. Como faço para deixar o glitter bem esfumado? Então, pra você deixar o glitter esfumado, o primeiro passo é você utilizar um pincel de esfumar pra fazer a aplicação dele e procurar não fazer a aplicação carimbando esse glitter, né? Eu gosto muito de fazer como se fosse uma pastinha. Eu pego a cola de glitter, coloco um pouquinho de glitter, mínima coisa, tá? É só pra deixar, não deixar ele tão líquido, no caso, essa colinha tão líquida. E eu uso a da Nath Capelo. E aí, eu vou aplicando com o pincelzinho de esfumar nos olhos. E aí, depois eu venho com mais glitter e aplico por cima, sabe? Sempre nesse sentido, dando batidinhas e arrastadinhas no olho pra não carimbar, tá? Então, você usar um pincel de esfumar pra isso já vai facilitar. Deve ser um pincel menorzinho. Eu gosto de usar o 132 da Dye Makeup. Eu acho que ele facilita muito. Mas, lá no Instagram do treinamento, tem um mini vídeo em que eu ensino isso pra vocês. Então, você pode entrar lá no Instagram e procurar, que tem uma diquinha sobre isso lá pra vocês. Próxima pergunta vai do Biel Faire. Me tira uma dúvida. Rosto fino precisa de contorno? Com certeza! Muitas pessoas têm essa ideia de que o contorno, ele serve só para afinar o rosto, né? E muito pelo contrário. A função do contorno na maquiagem é devolver a harmonia, devolver as feições naturais. Porque uma vez que você passa a base no rosto inteiro, você acaba uniformizando o tom. E aí, você acaba perdendo o contraste de luz e sombra que nós temos naturalmente no nosso rosto, né? Então, o contorno, ele primeiro serve para devolver a harmonia. E aí, sim, se você quiser afinar o rosto, afinar o nariz, afinar a testa, né? Dar essa impressão, essa ilusão de ótica, aí você pode fazer, sim, com a maquiagem. Mas, primeiro, ele serve para harmonização. Então, sim, pessoas de rosto fino, assim como qualquer outro formato, tipo de rosto, vai precisar de contorno. A próxima pergunta vai da Mavilde Aragão. Qual seria o número máximo de atendimento de clientes por dia? Então, isso vai muito de profissional para profissional. Porque o profissional, ele pode começar de manhã cedinho e terminar no fim do dia, né? Então, dá para atender várias clientes aí. Só que eu, pessoalmente, não acho que isso seja legal. Porque o profissional vai cansar muito, vai trabalhar, digamos assim, em linha de produção, né? E eu acho que, para a maquiagem, não deve ser assim. Cada atendimento deve ser personalizado para cada cliente. E fazer muitas pessoas, você acaba perdendo isso, esse sentido de fazer um atendimento mais específico, né? Porque você vai meio que no automático, pensando só em fazer, fazer, fazer. Acaba repetindo muita maquiagem, muitas cores, muitas técnicas. Então, assim, hoje em dia, eu trabalho atendendo no máximo mais seis clientes por dia, quando é um dia muito, muito cheio, que tem muita procura. Eu gosto de atender até cinco clientes por dia. Mas isso hoje, eu já maquio há bastante tempo. No começo, eu tinha meio que um limite de atender dez por dia. Cinco ou quatro pela manhã e o restante à tarde. Então, eu sempre fui uma profissional que procurei atender minhas clientes mais cedo e não levar o atendimento tão para final do dia, de tarde, porque é muito cansativo. Uma coisa é você atender cinco de manhã e cinco de tarde, com intervalo do almoço, intervalo para descanso, né? E outra coisa é você atender uma em sequência da outra, à tarde toda até a noite. Eu acho que compromete muito o trabalho do profissional. Eu acho que você não consegue entregar uma coisa, talvez, que você gostaria para o cliente. Então, levem isso, assim, para a profissão de vocês. Procurem trabalhar pensando em cada uma das clientes. Em oferecer um atendimento diferenciado para cada uma delas. Um atendimento único. Do que você fazer linha de... Do que fazer uma linha de produção e atender um monte de clientes. Só pensando, ah, eu vou ganhar mais. Só que isso a longo prazo, pode ser que não seja legal. Próxima pergunta vai da Juliana Dias. Como fazer para evitar que o corretivo e a base fiquem ressecados com aparência envelhecida na pele? Bom, para isso, hidratação. A palavra hidratação. Então, você tem que observar como é que a pele da sua cliente, antes de fazer a maquiagem. Isso é essencial. Por isso, inclusive, que você precisa ter tempo. Você precisa olhar, observar bem a sua cliente, né? Porque, às vezes, num dia a dia muito corrido de maquiagem, você não consegue fazer isso. E é importantíssimo. Então, é olhar muito bem a pele da cliente. Você observar se ela tem pontos que estão ressecados. Se ela tem muitas linhas de expressão. Principalmente nessa região aqui, abaixo dos olhos. Isso vai caracterizar que ela tem uma pele seca, tá? Então, você precisa fazer uma preparação específica para o tipo de pele dela. Muita hidratação. Hidratantes que ficam mais na superfície da pele, sabe? Que você sente que deixa aquela pele bem macia. Que aquela pele já, na hora, está hidratada, sabe? Então, é a preparação mesmo. É você passar bastante, bastante hidratante. Porque aí você vai, depois da pele feita e da pele selada, você vai ter um bom aspecto. Sem estar com esse efeito ressecado. E a última pergunta vai da Amanda Ribeiro. Bárbara, você tem alguma sugestão para podermos estudar de maneira prática a colorimetria de tom e subtom de pele? Bom, essa pergunta é muito boa. É muito legal. Porque a única forma de você saber e conseguir diferenciar e analisar uma pessoa. Se ela tem o subtom quente ou frio. É fazendo bastante maquiagem. É fazendo muita maquiagem. Porque aí você vai treinar o teu olhar, conforme você for observando várias e várias pessoas, a conseguir identificar isso. É uma coisa que não é fácil, não é simples, não tem uma receita. Eu posso dizer para vocês, façam isso, tá? É uma coisa que só com o tempo, só com a experiência. Ou seja, quanto mais você fazer, melhor você vai ficar nisso. Mais fácil você vai conseguir identificar já o subtom da cliente. Então, treinem, tá? Treinem, pratiquem. Maquiem quantas pessoas vocês puderem. Quanto mais puder, que aí cada vez vocês vão ficar mais craque nisso. Tá? Mas é a única maneira prática, realmente. Tem a teoria, onde a gente explica como é que você faz isso. Mostra o que é um subtom quente, subtom frio. Mas para você conseguir identificar nas clientes, é só fazendo mesmo. É só treinando o olhar e fazendo em muitas pessoas. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das perguntinhas de hoje. Lembrando que na semana que vem, na segunda-feira, às 14h30, voltamos com a live, tá? Vamos conversar ao vivo. Eu vou responder perguntas ao vivo aqui com vocês. Então, coloca um lembreito no seu celular para você não esquecer, ok? E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, para que sempre que eu postar um vídeo novo, você receber no seu celular. E, claro, compartilha esse vídeo, que também me ajuda muito na divulgação. E eu estou esperando vocês lá no Instagram, hein? Para vocês acompanharem a viagem comigo. Então, um beijo e até o próximo. Tchau!